Fala minha galera do Brasil, como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Fica no vídeo que eu vou mostrar para vocês aí como é que vai ser os bastidores aí, tá? Da classificação da categoria profissional, né? Então vamos com a gente aí, quem não foi inscrito no canal, se inscreve, chama no like, ativa o sininho para vocês não perder nada do que vem acontecendo aqui, né? Na grande vaqueirada aqui do Carlinhos Santos no Parque Arasigara. Galera, não é inscrito no canal? Se inscreve, estamos passando aí por um processo de reciclagem aí de 90 dias, tá galera? É, meu canal vai ficar aí 90 dias sem monetização, mas a gente vai contando com a ajuda de um, ajuda de outro aí, a gente vai passar esses 90 dias aí, vai... Não vamos superar esse momento aí que eu acho que Deus não dá o fato que a gente não possa suportar. Então é isso aí, se inscreve no canal, chama no like, eu vou por aqui mostrar para vocês como é que está o parque nesse exato momento aí, com os bastidores, viu? Então vamos com a gente aí galera. E aí, bom do Brasil? Tudo bom pessoal? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Fala Bilou lá. Pronto, preparado? Meu menino prodígio. E é isso aí, né galera? A gente vai por aqui, trazendo a realidade, trazendo os bastidores, trazendo os roceiros para dentro. Eu já quero mostrar para vocês os bastidores, a grande vaqueirada aqui do Parque Arasigara. Está por ali Zé Barreto, que era a guerra, acabou de perder o seu primeiro boi aí agora. Mostrando como foi que perdeu o boi aqui, fazendo um sinal, como perdeu o seu boi. Primeiro boi da sua senha aí, o Jara Guerra perdeu. Então vamos por aqui acompanhar para mostrar para vocês tudo em tempo real. Está por aqui o Reni Silva, o Carlinho Santos. Está por ali. Vamos olhar com os amigos aí. É isso aí, olha. Já deu isso aqui, tá? Fazendo um sinal para o meio da galera aí. Vamos por aqui, olha. Mostrando para vocês. Olha o Semar, mostra lindo. Por ali está o Grosso, né? Leonardo Filho. Verdinho Silva. Daniel. O Jara Guerra já está por ali, olha. Galera, como o sol está quieto, a galera procura logo uma sombra. Levanta ali. A mãe da Alice vendendo seus jindins. Bruno Silva. Leão Ronaldo Meira. O Arthur Aguiar. A galera boa aí que está nesses rodinhos aí agora, tá? Galera, só foram três rodinhos de classificação hoje, né? Só são três rodinhos aí. Mas eu vou trazer para vocês os bastidores deles aí. A galera fica mais procurando uma sombra. Como o sol está quente. Está por ali o Carlão, o Alemão Pereira. O Verdinho ali apertando a louva também. Daqui a pouco para a pista de competição. O Júnior Melo está por ali. O Daniel Farias. Tem uma galera massa aí. Nós vamos por aqui, olha. O Zé do Leite. O Grosso. O Jara Guerra. O Júnior Melo. Daniel, né? Por ali está o pai do Zé Barreto. O velho Cangaia, né? Com o pé de uma resenha. E eu por aqui mostrando para vocês tudo que está acontecendo. Trazendo vocês também na vaqueada. O vaqueiro West, né? Uma filha de Rolando Jack, que é de João dos Arreios. O vaqueiro do Nino Corrêa. E eu continuo por aqui trazendo bastidores, trazendo a realidade, mostrando para vocês tudo o que está acontecendo. O Thiago do Japir também está nesse rodízio correndo. Está o Thiago no rodízio. E no mesmo rodízio está correndo o Thiago e o Romário Rocha, né? O Thiago está esteirando para o Romário Rocha. E todo o Edson esteirando para o Thiago do Japir. O Thiago está correndo a senha de lâmpada cheia, né? O Thiago está batido já no cavalo sertanejo. Está correndo lâmpada cheia de aqui. E eu estou por aqui prontinho, preparado, mandando um alô, mandando um abraço. E agradecendo a cada um de vocês que não perde um conteúdo da gente. O Romário Rocha acabou de correr seu segundo. Hoje já está por aqui no escala do bicho. O Thiago está por ali. Montando aí o cavalo desteiro aqui. Mais conhecido por Zé Afredo, né? Viu por aqui, prontinho, preparado. Mandar um grande abraço aí para a galera do supermercado. O preço real em João Pessoa. Supermercado, o preço real. Localizado na capital para a Belão de João Pessoa. Com os melhores preços da capital, tá? Você que quer comprar com promoção, vai de supermercado, preço real. Que está de portas abertas aí. Todos os dias para vocês aí. Fazer suas compras e sair de lá satisfeito. Com os melhores preços da capital para a Belão de João Pessoa. Supermercado, preço real. O velho Roma está por aí. E eu por aqui, prontinho, preparado, mostrando para vocês. Hein? Thiago. Thiago, não vai levar a tua bota, não? Correndo. Ah, não é Thiago, não, moço. Eu estou esperando no cavalo. Eu vou ficar aqui. O Valto Xavier terminou agora. Correu seu segundo boi. Já fez seu segundo boi. O Vanderê Xavier está esterando para o Valto. E o Valto está por aí ou por aqui. Ele vai dar um grande abraço aí para todos nós. A churrascaria lá do Recanto Bar, né? Na cidade de Itacima, né? Seu Bebê, o Betinho. Agradecer aí a todos vocês aí, né? O Dido sempre conectado com a gente aí. A churrascaria fica localizada aí no Recanto Bar. Na divisa aí do Rio Grande do Norte com a Paraíba em Itacima. Um grande abraço a cada um de vocês. O Alemão está se preparando para ir para a pista agora de competição. Né? Marcel Cardoso também está por ali. O Thiago do Japão já vai entrar na pista agora montando o Lampo e dá cheio. E eu por aqui trazendo os bastidores, mostrando para vocês tudo o que está acontecendo, né? Em tempo real. Geral Guerra trocando a ideia ali com o Verdinho. A gente está por ali sentado. Aqui está a galera boa. O Adelis Paiva. O Jeito está por aqui. O Reni Silva. A galera massa. A galera massa aqui. E eu continuo por aqui, né, galera? Trazendo bastidores, trazendo informação, trazendo vocês para dentro da raquinha da realidade. Gratidão a cada um de vocês. Como eu estou falando para vocês, galera. Depois eu vou deixar meu pix aí na descrição do canal. Para quem quiser estar ajudando aqui, entra aqui, tá? Quem puder ajudar com qualquer quantia aí. Vou passar três meses, galera, sem receber nada do YouTube. Porque o meu canal foi, perdeu a monetização por algum, por um vídeo que encontraram maltrato aos animais, né? Esse vídeo foi revogado aí e eu perdi a causa. Então agora eu vou passar três meses sem monetizar o canal. Depois desses três meses eu vou passar por mais uma revisão. Se caso o meu canal atender todos os requisitos que o YouTube quer, aí a gente volta aí a monetizar, né? A gente volta aí ao normal. Caso não, meu canal, eu perdo durante esses três meses. Depois desses três meses eu corro o risco de perder tudo. Então vamos focar aí, né? Pedir a Deus que tudo vai dar certo. Pé no chão, cabeça seguida. Por aqui fazendo nossos conteúdos. Trazendo o mais importante que é a informação. Chegando na casa de vocês. Trazendo você, fazendo com que você se sinta como se estivesse dentro da vaquejada. Junto aqui comigo. É isso que eu tento fazer e mostrar para vocês. Tudo em tempo real. O velho canga ali na resenha. Passou ali agora. E eu estou por aqui. Prontinho e preparado. Semana que vem nós vamos ao Aras da Roça, né? Perdão. Semana que vem nós vamos ao Paranatama. Etapa do campeonato Beto e Viportal. E depois do Paranatama a gente vai ao Aras da Roça, se Deus quiser. Por aqui está o vaqueiro Bolo de Nego Naldo, né? Vaqueiro Bolo de Nego Naldo. Faltou mais um boi para o bolo bater a sua inscrição. Já correu três senhas. Já fez três boi. Já fez fazer valer. Só mais um boi para ele cravar a sua senha aí. O Bolo de Nego Naldo. Ducha Santa estava por aqui. Estava esperando um boi de televisão. Mas acabou de sair o resultado agora. O boi dele foi vado. Quero mandar um grande abraço aí para seu citão. Alô, seu citão. E bom do Brasil. Um grande abraço. Tonto da Picanha de Ouro aí. Restaurante Picanha de Ouro aí. Restaurante que eu visitei. Conheci. Tenho o prazer de conhecer seu citão. Tonto da Picanha. E eu recomendo. Você que não conhece aí o restaurante Picanha de Ouro. Eu recomendo você fazer uma visita. Tenho certeza que você sairá de lá muito satisfeito. Quando você for a primeira vez em um restaurante Picanha de Ouro. E eu estou por aqui. Prontinho. Preparado. Mostrando os bastidores. Tiago restando só mais um boi. E eu vou cravar a sua senha montando aí o Lampada Shade. Aí com o Romário Rocha aí. Olhando os arreios do cavalo. E eu por aqui. Pegando essa imagem para vocês. Os bastidores. Coisas que vocês só conseguem ver. Se estiver aqui ou dentro da vaquerada. Galera. O último rodízio agora vai começar. Só falta seis duplas para terminar aí a categoria profissional. Para a gente encerrar aí a categoria profissional. Por hoje viu. E fumo bom é fumo do Chico. Mas não é fumo do Brasil. Fumo desfiado diretamente de Alapiraca. Da terra do comendador Celso Vitório. Para todo o Brasil. Fumo do Chico agora também. Além de estar nos estados do Paraíba. Rio Grande do Norte. E Pernambuco. Também está no Maranhão. E está no estado do Piauí. Alô Chico Alfredo. Bom do Brasil. Nós estamos por aqui. Prontinho. Preparado. Mostrando para vocês os bastidores. O velho Romário Rocha. Cara humilde. Super gente boa. Galera. Estamos por aqui. Prontinho. Preparado. Faltando só mais um boi para o Romário Rocha. Cravar a sua inscrição. E eu estou por aqui. Galera. Eu estou preparando um vídeo para vocês aí. Da atualização do campeonato aqui. Dos vaqueiros que bateram suas senhas. Dos vaqueiros que perderam. E alguns vaqueiros que já subiram de colocação. O G10 aqui do campeonato PEPB. Já aconteceu mudanças. Após esses dias aqui de classificação. Já aconteceu mudança. Que alguns vaqueiros que estavam no degrau de cima. Não conseguiram bater suas quatro senhas. E teve vaqueiros que estavam no degrau mais embaixo. Conseguiam bater três ou quatro senhas. E já subiram de colocação. E eu vou trazer para vocês essa atualização. Amastar lá para as seis, sete horas da noite. E vou estar postando para vocês o vídeo aí. De atualização do ranking top 10. Os dez melhores vaqueiros pontuados. Do campeonato PEPB. Após estar ganhando de vaquejada. Quero mandar um grande abraço aí para os baianos. Especialmente para o meu amigo Upa de Mão. Na cidade de Itapitanga. O homem do material de construção Itabroco. Está precisando construir ou reformar. O quanto certo é lá. Itabroco está de pontas abertas. Para você fazer o orçamento. E você sair de lá satisfeito com o seu material. Meu amigo Upa de Mão. Um grande abraço para o Brasil. A todos os baianos aí. São nossos seguidores aí. Cheiro no coração. Todos estamos por aqui. Prontinho, preparado. Botando o pegado. Fazendo conteúdo. Trazendo atualização de tudo o que está acontecendo. Na grande raqueada do nosso amigo Carlos Santos. Que não for inscrito no canal galera. Já se inscreve. Chama no like. Ativa o sininho. Que eu estou por aqui. Prontinho, preparado. Estou fazendo conteúdo. Mostrando para vocês tudo o que está acontecendo. Está por ali o Delvani. O Verdinho Silva. O Geraguerra. Uma resenha danada ali. Aí deve estar saindo a resenha. Verdinho Silva, o Delvani e o Geraguerra. Galera, como o sol está quente. O pessoal vai logo procurando as sombras. O Jackson Muno. Por ali está o Carlão. Com o seu tanque de água de 12 litros. O Arthur Aguiar. Dois. Ali é a Patrol e a Catrepila. O Ailton Aguiar. Arthur Aguiar é a Patrol. A Catrepila. A Patrol e o Carlão é a Catrepila. Duas máquinas de peso. Dois homens grandes. Armaria. Vamos embora. Ficou no like. Ativa o sininho. Que eu estou por aqui. Prontinho. Mostrando para vocês. O que está acontecendo. E é isso aí galera. A gente está por aqui né galera. Trazendo informação. Trazendo bastidor. E mostrando para vocês. O oferecimento de Casa do Estudante. Alô Jaquim. Bando Brasil. Casa do Estudante. Ficou localizada aí na cidade de Anta. No estado da Bahia. Com uma grande variedade. Especialmente em material escolar. Tudo que você precisar. Você vai encontrar aí na Casa do Estudante. Viu. Meu patrão Jaquim. Um grande abraço. Bando Brasil. Gera guerra no preparativo. Vai para a pista aí. Para correr o seu bolo. E eu por aqui mostrando para vocês. Tudo em tempo real. Gera guerra agora. Vai entrar na pista de competição. Para correr mais um gol. Galera. E já estamos aí com uma nova ação da vaqueada da sorte. Mais um sorteio aí. Um caminhão equipado para rodar o Brasil. Mais uma Ram 3.500 por apenas R$ 1,79. É um caminhão prontinho para rodar o Brasil equipado. Mais essa Ram 3.500 por apenas R$ 1,79. Quanto mais cota você comprar. Mais chance você tem de ganhar. Vaqueada da sorte com mais uma ação aí. Segurança. Confiança. E credibilidade no que faz. Vamos aí na quarta edição. Quarto caminhão entregando aí. E você pode ser o próximo patrão aí desse caminhão dessa Ram 3.500 por apenas R$ 1,79. Vaqueada da sorte. Nós estamos por aqui prontinho e preparado. Quanto mais cota você compra. Mais chance você tem de ganhar. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. O bicampeão brasileiro da Algonha Mídia está correndo sua segunda senha. Montando aí sua nova aquisição. Gói Rocho AD. Então um grande abraço a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus aqui nos permitir. Minha galera boa do Brasil.